Vocês que estão nos acompanhando pelo Twitter e pelo Telegram estão atualizadíssimos a respeito dessa crise. Nós estamos cobrindo na vanguarda os acontecimentos desta polêmica, desta tensão importante que aflige o mundo com a viagem da Nancy Pelosi para a região do Indo-Pacífico. Extremo Oriente aguardando a visita da Nancy Pelosi. Nessa madrugada aqui, horário de Brasília, nós tivemos algumas novidades. Vocês que estão conosco no Twitter e no Telegram já viram a postagem da Nancy Pelosi. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para aqueles que ainda não tiveram esta oportunidade, para que nós comecemos esse encontro. E aqui a declaração da Nancy Pelosi, dizendo o seguinte, vou colocar já em português, estou liderando uma delegação do Congresso ao Indo-Pacífico para reafirmar o compromisso inabalável da América com nossos aliados e amigos na região. Em Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, realizaremos reuniões de alto nível para discutir como podemos promover nossos interesses e valores compartilhados. Então, o que é bastante importante nessa mensagem, nesse tweet, é que ela não citou Taiwan. O que não quer dizer, pessoal, em última instância, que ela tenha descartado por completo esta visita a Taiwan. Então, a minha percepção é que agora fica mais improvável, fica mais difícil a visita a Taiwan, baseado nesse tweet, baseado numa série de informações que nós recebemos. Agora, a grande verdade é a seguinte, nós recebemos, poucos instantes atrás, a informação que a provável aeronave que esteja levando Nancy Pelosi, pode ser uma desinformação, uma questão aí de inteligência, tentando levar um entendimento equivocado, teria pousado em Guam, Guam, que está sob controle dos Estados Unidos. Então, tem muita gente que estima que, a partir de Guam, ela possa, sim, tentar uma incursão em relação a Taiwan. A nossa percepção, a percepção do canal é a seguinte, de novo, que fica mais distante, que fica mais difícil imaginar que ela vá a Taiwan, até pelas reações da República Popular da China. Vocês acompanharam vídeos de deslocamento de equipamentos militares chineses em direção ao Estreito de Taiwan, exercícios com fogo real, exercícios combinados por ar e mar, exercícios combinados também com artilharia, de novo, com fogo real. Então, fica mais difícil, o que não quer dizer... Então, eu quero remarcar isso às 11 horas e 29 minutos desse domingo, dia 31 de julho de 2022, para esta imensa audiência que nos acompanha. Já somos quase 144 mil pessoas aqui no canal. Pedi para que vocês sigam divulgando, para que vocês sigam empenhados na distribuição do conhecimento a respeito do nosso trabalho, que eu não descarto por completo a visita da Pelosi, mas a situação no contexto internacional é muito delicada para nós imaginarmos que essa seja uma probabilidade maior, uma probabilidade alta. Eu acredito, gente, que nós tenhamos, nesse momento, muita discussão nos setores de inteligência, nos setores ligados ao complexo industrial militar nos Estados Unidos, porque nós chegamos a um impasse. Qual impasse? Um impasse que, a partir da divulgação da possibilidade da visita de Nancy Pelosi, os chineses tomaram uma posição muito dura. E não cabe aos chineses, nesse momento, caso a visita seja consumada, ou ainda seja consumada, deixar de expressar esta reação, porque senão eles se desmoralizam. Por outro lado, os Estados Unidos, ao abdicarem da visita de Nancy Pelosi, podem também demonstrar, denotar um sinal de fraqueza. Então, esta situação, essa equação, para mim, não está fechada. Para mim, ainda pode acontecer muita coisa. E, claro, que a gente vai seguir acompanhando da maneira que nós estamos acompanhando desde o início dessa crise, porque nós chegamos a um beco sem saída, onde Nancy Pelosi, abdicando da visita, mostra que os Estados Unidos estão fraquejando em relação aos chineses. E, se ela, eventualmente, ainda consumar essa visita, ela vai exigir do governo da China que tome uma atitude dura, porque, senão, quem vai demonstrar fraqueza é o governo da China. Esse é o grande impasse desse momento, momento em que ainda as coisas não estão completamente definidas, mas, eu diria, há uma tendência majoritária, no sentido de que ela não vá mais a Taiwan. Me parece que os chineses tomaram uma atitude muito dura, não apenas em relação aos deslocamentos militares, exercício com fogo real, fechamento de águas territoriais, fechamento de espaço aéreo, mas também tomaram uma atitude muito dura na mídia, que é sempre muito cautelosa. Isso me chamou muito a atenção desde o começo. Eu vim repercutindo com vocês. Os meios oficiais chineses são sempre muito cautelosos, mas, desde a conversa do Biden com o Xi, os meios oficiais, a China, os jornalistas importantes, formadores de opinião, políticos chineses, foram às redes sociais, foram ao tweet, com opiniões tão fortes como a de um jornalista que exigia que o governo, caso o avião de Nancy Pelosi entrasse no espaço aéreo de Taiwan, fosse derrubado. Inclusive, essa publicação foi retirada pelo Twitter. Esta publicação de um jornalista chinês, importante, com milhares, centenas de milhares de seguidores, que dizia que o avião de Nancy Pelosi deveria ser derrubado sobre o céu de Taiwan, foi retirada pelo Twitter. Então, a crise ganhou contornos absolutamente dramáticos, as coisas ficaram muito difíceis para que a gente imaginasse que as potências envolvidas nessa pendenga abdicassem completamente do exercício do seu poder. Tem de hoje, tem de hoje a situação a caminhar para que Nancy Pelosi não vá a Taiwan, mas eu não descartaria. E aí E aí E aí